Já de volta do nosso comercial, eu vou passar um pouquinho a respeito da doutora Kátia Rezende, uma linda morena, muito bonita. A doutora Kátia Rezende, ela é graduada em Estética e Cosmetologia, graduada em Biomedicina, pós-graduada em Estética Facial e Corporal, pós-graduada em Dermoestética e pós-graduada em Biomedicina Estética. Agora vamos conversar com ela e vamos falar de beleza, que eu adoro. Tudo bem, boa noite. Tudo bem, boa noite. Como é que você está? Estou bem. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para falar um pouquinho do meu trabalho, para falar um pouquinho da nossa harmonização. É gostoso, né, gente, como as coisas, como avançou a área da harmonização corporal, facial. E é o que a gente vê hoje. A pandemia trouxe isso. As pessoas começaram a mostrar o seu trabalho na internet. Então, hoje você vê de tudo na internet. Mas cuidado, tem as coisas boas e tem também aquelas não boas. Não se deixe levar por coisas que não são verdadeiras. Desde uma compra na internet, até mesmo um creme, que é o que mais acontece hoje na internet. São cremes, são trabalhos estéticos oferecidos para você e que você tem que tomar cuidado. Bom, então vamos começar. O que é uma harmonização corporal, doutora? Então, a harmonização é todo o procedimento que a pessoa vai fazer para que possa trazer harmonia ao corpo, né, para que deixe ele mais harmonizado, né, tratando gordura, celulite, a flacidez, até os microvasos, né, tudo isso entra na parte da harmonização corporal. Então, tem que ficar tudo bonitinho, tudo combinado. Tudo bonitinho, tudo. Então, é isso. Qual que, é, qual parte do corpo, é o que eu falei, qual a parte do corpo que as pessoas procuram mais para a harmonização? É a parte da cintura para cima, da cintura para baixo, ou é por um todo? Então, eu acho que com essa onda, essa moda que está agora, né, de cantora mostrando bumbum no palco, tem sido muito glúteo. As mulheres têm procurado o glúteo e para tratar, para deixar redondinho, empinadinho, né, é uma coisa que incomoda muito, né, vai colocar um biquíni e não tem aquele bumbum harmonizadinho, então a procura está sendo bastante pelo bumbum. Agora, para ter um bumbum, vamos imaginar que a pessoa é cheinha, né, está um pouquinho acima do peso e ela quer um bumbum bonito, redondinho, tudo. Se faz também ou pede para a paciente emagrecer um pouquinho, porque se emagrece, o bumbum cai. Agora, faz a harmonização, pesa 80 quilos, vamos imaginar. Daí, passado, ela fez a harmonização, ela cuidou do bumbum, mas depois ela emagreceu. E daí, como que fica? Então, a harmonização, ela funciona assim. Ela não é como a cirurgia plástica, onde vai cortar o tecido e que aquilo vai permanecer. A harmonização, ela funciona assim, você vai fazer e depois você tem que voltar para fazer uma manutenção. Eu gosto de tratar o paciente como um todo, né, cada pessoa tem um protocolo diferente, até porque nós somos diferentes. Então, se ela estiver acima do peso, lógico que eu vou tentar juntamente com ela ajudar, né, sempre indico uma academia, uma nutricionista, né, para ajudar no nosso tratamento. Vou estar entrando com os tratamentos estéticos, né, no começo, para ajudar essa paciente no processo de emagrecimento. E a gente conta também com ativos, que ajuda no emagrecimento, né. Então, depois que ela já chegar naquele patamar lá, que eu vejo que dá para a gente começar a modelar, aí a gente vai trabalhar essa parte nas aplicações, né, os injetáveis com os ativos, para harmonizar. Que são injeções, né? Injeções. Injeções no bumbum. Não dói. Não? Não. Com certeza, também tem toda uma parte de anestésico ali, né. Tenho, tenho a mão bem leve. É, tem gente que tem a mão bem leve, tem umas pessoas que tem a mão bem pesadinha. Quando a gente vai em laboratório, que a gente observa isso, né. Verdade. Agora, o tratamento. Eu quero um bumbum bonitinho, redondinho. Quanto tempo dura, mais ou menos, um tratamento? E se depois, também fazendo o tratamento, é bom fazendo a academia? Ou enquanto está em tratamento, não se faz a academia e faz depois? No dia da aplicação, tem uma recomendação, né? Eu vou fazer a aplicação e a pessoa tem que ficar 24 horas sem academia. Por quê? Esse ativo, ele tem que ficar ali para agir no local. Se eu for agitar o meu corpo, aí esse ativo vai espalhar, né? Vai sair daquele local. Então, a gente pede 24 horas sem academia, mas é imprescindível que faça musculação. Agachamento, todo e qualquer exercício para tonificar o glúteo é necessário. Sim, porque se você está fazendo todo o exercício para o glúteo, então o que acontece? Ali vai ativar e você vai modelando e vai ajeitando a situação. Vai ficar com o bumbum bonito, hein? Fica, fica muito bonito. É, diz que eu uso brasileiros, né? Diz que admiro as mulheres brasileiras por motivo do bumbum, né? Diz que são mulheres que têm o bumbum bonito. Então, tá, né? Tal que assim seja. Agora, o tratamento dura bastante tempo? Olha, vai depender, né? Ou depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa. Eu tenho um protocolo que vem em cinco sessões, mas dependendo da pessoa, já vai esticar para dez. Ah, entendi. E tudo vai depender da anamnese, né? De como a pessoa está. Por exemplo, se a pessoa tem celulite. Primeiro, que eu quero tratar essa celulite. Daí vamos tratar a celulite, também com injeções, com ativos. Eu utilizo também equipamentos, né? Da estética. E aí, para depois que já tiver com menos celulite, já tiver mais lisa aquela pele, daí a gente entra com esse protocolo de tonificação, né? Onde eu vou conseguir fazer esse bumbum crescer um pouquinho. Onde, se tiver uma flacidez, eu vou conseguir melhorar esse aspecto do bumbum. Então, hoje em dia tem tanto recurso. Dá para fazer muita coisa. Agora, doutora Kátia, você falou em celulite, né? Celulite é uma coisa que incomoda muitas mulheres. Me incomoda. Principalmente aquelas mulheres que tiveram, assim, a mulher teve uma gestação onde ela engordou muito, a barriga cresceu muito. É lógico que a pele rompeu. Porque é um rompimento, né? Da derme, vamos falar assim. Isso. Mas existe um tratamento onde pode amenizar esse rompimento? Porque quando rompe, fica arrocheado, né? E depois, com o tempo, ela fica esbranquiçada. É, isso é chamado a famosa estria, né? A famosa estria. Agora, a celulite, por exemplo, ela fica toda... É por causa da gordura. É um excesso de gordura embaixo da pele. Isso. Dá aquele aspecto de casca de laranja, né? Isso, casca de laranja. A celulite é um pouco complicada de tratar. Por quê? Nós já somos mulheres. Sendo mulher, logo teremos celulite. Muitas mulheres tomam anticoncepcional. Já é um agravante, né? Aí, fora a nossa alimentação, que é toda errada. Açúcar, glúten, a bebida alcoólica, quem gosta, né? Então, assim, conservantes. Tudo isso prejudica muito a celulite. Porque a celulite é uma inflamação, né? Dessa parte ali, onde tem as fibras de colágeno, né? Fica tão inflamado que aquilo começa a puxar. As fibras vão puxando a pele pra dentro. E por isso fica aquele aspecto todo irregular, furadinho. Então, pra tratar a celulite, precisa da colaboração da pessoa, né? Atividade física, né? Aeróbico, caminhada, bicicleta. O que ela puder fazer. E alimentação equilibrada. Tem que mudar o estilo de vida. E junto com isso, drenagem linfática, os ativos também injetáveis. Tudo isso daí vai contribuir pra ajudar no tratamento. É um todo, né? Tem que ser um conjunto de coisas ali pra poder tratar. É, é um conjunto de situações. É dormir bem, muita água, que faz muito bem pra pele. Isso, esqueci da água. A água é mais importante. É, porque como a nossa água de morama não é de boa qualidade. É isso que eu ouvi. Infelizmente, isso me entristece muito. E é bom o pessoal da Sanepar, né? Cuidar muito disso. Que as pessoas comprem seus filtros e cuidem da água. Então, se está com medo de tomar essa água, procure fazer bastante chazinhos, né? Tem chazinhos de erva doce. Tem de um monte de coisas aí, de carqueiro, sei lá. Eu gosto muito de tomar chá. E os orientais têm por costume, né? De tomar o seu chá antes de dormir. Eu acho muito bacana isso. E eu gosto de fazer também. Então, água, frutas, verduras, legumes. Uma noite boa de sono, no mínimo, umas oito horas, né? Então, tudo isso compensa a sua beleza. Isso. Tudo isso contribui para que você tenha uma pele e um corpo bonito. Isso mesmo. Quanto mais natural a alimentação for, melhor. Carne gorda, feijoada, bebida de álcool, essas coisas todas. Então, tem que cuidar, tá bom? Vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Kátia. Nós já falamos da celulite. Agora, ela vai falar um pouquinho a respeito das estrias. Que é algo que incomoda muitas mulheres. E não é só as mulheres que têm. Homem também tem celulite, tem problema de estrias e tudo mais. Tem pessoas que têm estrias até na panturrilha. Eu já vi isso. Tem pessoas que... Homens que engordaram muito também. Que têm na barriga, que têm no bumbum, que têm na coxa. Então, isso serve para você, homem. E para nós, mulheres, também. Então, este processo. Onde a doutora Kátia Rezende estará falando um pouquinho a respeito para a gente. Então... Ameniza ou não ameniza? Ameniza. Mas assim, a estria já é bem complicada mesmo. Porque houve um rompimento da derme, né? É como se tivesse ficado uma cicatriz. Naquele local. Então, o que a gente consegue é um pouco de tratamento. A gente consegue tratar bem pouco, sabe? Eu diria, assim, uns 60%, 70%. Já está bom. Se ela está vermelhinha, a gente consegue trazer ela mais para a cor clarinha. E para fechar um pouquinho, né? A profundidade dela. Mas, por exemplo, se for fazer um tratamento no abdômen, porque está com estrias e relacionada à flacidez. Porque onde tem estria, tem flacidez, né? Pele rompeu, pele ficou flácida. Dependendo do grau de flacidez e de estrias que tem ali, não tem como tratar com harmonização. Aí já vai ter que partir para a cirurgia plástica, né? Então, assim, eu não gosto de enganar ninguém. E nem deve. Eu gosto de ser bem sincera. Eu prefiro perder a paciente do que falar para ela, vamos fazer o tratamento, vai dar certo. E depois, sendo que eu sei que não vai dar. Porque depois você vai ouvir as verdades que você não vai gostar. É, não gosto. Ninguém gosta. Então, eu prefiro ser sincera e já dizer tudo de cara. Não existe milagre na estética, né? Todos os tratamentos, a pessoa tem que se conscientizar que ela vai ter que ajudar. Ah, vamos dizer que 30, 40% é a minha parte, o resto é a parte da paciente. Eis a questão, né, gente? Quando a mulher engravida, às vezes ela não se preocupa muito com isso, né? Infelizmente. Daí, vai lá no ginecologista, no seu obstetro, fala assim, ah, você está grávida. Daí, vamos cuidar. Tem cremes, tem um sabonete especial. E, para você se cuidar, muitas mulheres têm 3, 4 filhos e não têm maestria. É só você se cuidar, procure conversar com o seu médico, converse com a sua esteticista. Ela vai encaminhar você, ela vai passar para você cremes, os sabonetes, óleos, que você poderá passar, né, no seu corpo. Ah, tem que ter a ajuda do maridão, tá? Isso é muito bom, porque ele vai ter que passar os cremes de você à noite. Então, você vai dormir, assim, bem, bem lambuzadinha de cremes. Cremosa. Vai dormir cremosa. Mas é verdade, gente, isso faz parte. Eu sei, eu tenho amigas que, na primeira gestação, o marido mesmo, falando para a Vistamires, olha, eu tenho paixão por passar o creme nela à noite, fazer a massagem. Ela tem uma boa noite de sono, ele está cuidando e tratando da pele dela. É a sua esposa, né? E você quer ver a sua esposa sempre bonita, mesmo com 3 ou 4 filhos, mas que ela esteja bonita, do jeitinho que você gosta. Então, ajuda a cuidar, tá bom, maridão? Tem que investir na esposa. Tem que investir, claro, investir na esposa. Mesmo que ela quer fazer um tratamento também, e você pode pagar um tratamento corporal, facial, ajude ela. Ela merece, para ter certeza que sim. Mas, vamos lá. Quais outros procedimentos da harmonização que você tem? Você também cuida do rosto. O que que você, na parte facial, o que que você tem para oferecer? Na parte facial, eu já trabalho com a toxina botulínica. Hum, que bom. Preenchimento de naso geniano e o lábio. Por enquanto, estou aí, né? Estou parada aí. É que terminei agora a faculdade de biomedicina, me especializei na biomedicina estética, e agora tenho os cursos de imersão, né? Então, assim, de agora em diante, não paro nunca mais, né? Estou sempre estudando. Deve ser bem gostoso também. É muito gostoso. Bom, deixa eu ver aqui. Então, o biomédico esteta também pode tratar de micro vazinhos? Micro vasos, pode tratar também. Pode. Esse método chama-se PEN, né? Que é o procedimento estético injetável em micro vasos. Nós, biomédicas, nós podemos tratar somente os vazinhos vermelhinhos, que é aquele que dá aquele aspecto feio para as pernas, né? Então, na minha opinião, ele também faz parte da harmonização, porque o que adianta a mulher ter lá aquele corpinho de violão, né? Bumbum empinadinho, aquela barriga sequinha, mas as pernas todas cheias de vazinhos, né? Agora, só não tem na perna também. Às vezes tem, não. Então, no rosto seria o tratamento com um dermatologista, né? Ah, sim. Já não dá para a gente fazer no rosto. Agora, a perna dá para fazer. Nas pernas dá tranquilamente. Porque é bem desagradável, né? Ah, é desagradável. Fica antiestético, né? Você quer, principalmente na mulher, tem as meninas que... E não é... Aqui nós estamos, às vezes, até colocando mulheres, a primeira gestação, segunda, terceira, quarta gestação. Só que tem muitas meninas que não são mãe ainda, né? E já tem. E que já tem bastantes micro vazinhos, que esteticamente ela não fica à vontade. Ela não quer usar uma sainha curta, não quer usar uma bermuda e muito menos por um biquíni. E tem como tratar, então? Você trata isso também? Também trato. A gente faz por sessões, né? Aí vai fazendo as sessões uma vez por mês, até ver que vai melhorando bem. Esse aspecto ali, ele vai sumindo mesmo, sabe? Cada aplicação que vai fazendo, vai sumindo um pouco, depois faz outra, some mais um pouco. Porque tem pessoas que têm muito vazinho nas pernas, né? Então, a gente não consegue tirar tudo de uma vez. Ah, imagina só. Tem que ser por sessões. Quanto tempo dura uma sessão? Olha, assim, em média, uma hora, uma hora e meia, para fazer as aplicações. Dolorito? Ah, eu digo que é a dor da beleza. É a beleza entrando. Porque assim, né? Você vai ser toda furadinha. Mesmo que seja com uma agulha muito fininha, que é a agulha de insulina. Mas é uma agulhinha na sua pele. É, uma agulhinha na pele. A gente fala assim que é indolor, a gente está lá, nós estaremos mentindo. É bem suportável. É. Agora, a pessoa que faz, que vai fazer essa aplicação nos micro vazinhos, como que fica a academia? Ela que dirige? E tudo? Então, a academia tem que suspender por uma semana, né? Caminhada. No dia que faz, a recomendação é para ficar mais em repouso, com as perninhas para cima. Não tem necessidade de usar meia no dia, a não ser que a pessoa já esteja assim, meio que comprometida, né? Aquela perna que já tem muito micro vaso. Mas, assim, faz o repouso após o procedimento e no dia seguinte é a vida normal. Não pode nem ficar muito de repouso e nem muito andando, né? É meio, meio a meio. E, se for para a academia, faz a parte superior, né? Nada de peso. Nada de peso. Nas pernas. Ficar em pé o dia todo também prejudica. Se precisar, daí, no caso, vai usar a meia. O trabalho, por exemplo. Porque tem pessoas que fazem procedimento, adiantam as coisas e podem ficar no repouso uma semana, né? Dez dias. Mas tem muitos que não podem ficar no repouso. Então, nada muito deitado e nada muito de pé. Isso. Para conseguir um bom resultado. Legal fazer no final de semana, né? Que daí pode descansar um pouquinho mais. É porque tem pessoas que não... Pode fazer na quinta-feira, pede licença para o patrão na sexta. Patrão. É só... Quem sabe? Mas a gente sempre está em busca, né? De qualidade de vida. Queremos ficar bem esteticamente. E vale a pena. Se você puder, sempre faça isso. Eu gosto muito, na medida do possível também, nós temos que envelhecer com qualidade de vida. É muito lindo quem pode envelhecer, né? Tem muitas pessoas que nem chegam a envelhecer. E, né? E encerrou. Mas vamos envelhecer com qualidade de vida, podendo ficar um pouquinho mais bonita, mais atrativa, né? O marido vê isso também, mas o marido também tem que se cuidar. Tem uma esposa toda cuidada, toda bonita, o maridão, né? Não se cuida muito. Então, os dois têm que se cuidar. Né, doutora Cárdea? Os dois. Eu costumo dizer que isso faz parte, né? Da mulher. Ela tem que ter uma autoestima elevada, né? Sim, sempre. O marido é como você falou. A mulher, para o marido, é como um troféu. A mulher, então, ela tem que se cuidar, né? Ela tem que tomar consciência corporal mesmo, né? Está incomodando a barriguinha, está incomodando um culote, né? Vamos procurar, mesmo que a pessoa não tiver muitas condições financeiras, pode fazer uma caminhada, né? Ela pode, ela consegue. Então, a gente tem que ter a autoestima elevada, né? Para viver melhor, como você falou, envelhecer bem, né? Envelhecer bem, envelhecer bonitinho. Isso. Ajeitadinho. Bonitinho não, bonita. Bonita. Bonitinho é o feio ajeitadinho. Envelhecer bonita, sempre falo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o seu recado para o pessoal de casa, esse pessoal maravilhoso que acompanha o programa todos os dias. Eu fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado, acompanhando o nosso trabalho. Quero mandar um beijo, um abraço para o pessoal de Juara, Juína, que acompanha nossos trabalhos, né? Lucas do Rio Verde. Eu recebi recadinhos essa semana. A todos vocês, meu beijo, meu abraço. Muito obrigada. Acre. O pessoal do Acre também entrou em contato com a gente esses dias, por motivo até de algo que eu falei, que eles acharam interessante. A todos vocês, o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada. São Paulo, Rio de Janeiro. Guarapuava. A todos vocês, o meu beijo, o meu abraço. Padre Paulo, abraço para o Senhor. Que Deus o abençoe grandemente. Quando tiver o programa TV aí, me fala para me poder acompanhar também. E todos vocês, as duplas, sertanejas do nosso país também, que tem pessoas que também estão aí em contato com a gente. A todos vocês, um beijo. Falar em duplas, sertanejas, tem pessoas de muito longe que gostariam de divulgar o seu trabalho no nosso programa. Só vindo aqui. Só vindo para o programa da Tamires, aqui em Moarama, no Paraná, para você divulgar os seus trabalhos, tá bom? Mas é isso, eu vou te deixar à vontade para você deixar o teu recado. Então, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade que eu tive de vir aqui. Eu digo que, em primeiro lugar, é Deus na nossa vida, né? Amém. Com certeza. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Com certeza. Eu quero dizer que Deus tem feito maravilhas na minha vida. Amém. Se não fosse por Ele, realmente, a minha timidez não deixaria de estar aqui. Quero dizer para vocês que se vocês precisarem da minha ajuda, eu estou aqui para ajudar, tá? Você, mulher, que tiver qualquer problema, mesmo que você não tiver condições, o que eu puder ajudar em conselhos, dicas, de beleza, pode contar comigo, tá? Pode mandar um direct no meu Instagram, né? Pode deixar o interesse do Instagram também. O que você quiser. É, doutora Kátia Rezende, né? E aí, é isso aí, gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, que Deus o abençoe grandemente. Amém. Que Ele te cubra de bênçãos e que o seu caminho brilhe cada vez mais. Amém. É o que desejamos para todos, né? Todos vocês aí que estão começando em muitas outras profissões. Eu vou para o comercial e eu volto já já, mas na minha cozinha, porque nós temos culinária para vocês. E aí, eu vou para o comercial e eu vou para o comercial